Olá pessoal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou apresentar a pesquisa Úlceras Diabéticas, autoavaliação das lesões de pacientes com diabetes mellitus tipo 2. O objetivo desse estudo é descrever a construção de um instrumento para autoavaliação de úlcera de pé diabético. Então ele é um estudo metodológico e as principais justificativas para ter realizado esse estudo são a alta prevalência de úlcera de pé diabético e a ausência de instrumentos de avaliação de feridas criados para os próprios pacientes. Para construir esse instrumento, a gente seguiu sete etapas. Estabelecimento da estrutura conceitual do instrumento, definição dos objetivos do instrumento e da população envolvida, construção dos itens e das escalas de resposta, seleção e organização dos itens e estruturação do instrumento. As etapas seis e sete são etapas de validação que a gente vai realizar posteriormente. Para a primeira etapa, a gente fez uma revisão integrativa da literatura em sete bases de dados sobre os instrumentos de avaliação de feridas. Essa revisão levantou oito instrumentos de avaliação. PUSH, BWAT, DEFUAS, DEMIF, DESIGN-R, CSSC, REF-PIVAT e planimetria computadorizada. Para a segunda etapa, a gente definiu o objetivo do instrumento como sendo possibilitar a autoavaliação de úlceras diabéticas para contribuir com a promoção do autocuidado e da autonomia dos pacientes. E a população-alvo são os pacientes diabéticos com úlcera de pé diabético, além dos familiares e cuidadores. Para a terceira etapa, a gente usou como base os itens dos instrumentos que a gente encontrou na revisão. Então, depois de analisar esses instrumentos, a gente conseguiu identificar quais critérios mais se repetiam, que eram principalmente tamanho, profundidade, sinais logísticos, quantidade de características do exudato, tipo de tecido, se eu dou, e quais critérios seriam úteis. Já com relação à escala de resposta, nossa proposta foi medir as pontuações dos itens de uma forma simples a partir de símbolos faciais parecidos com emojis. A etapa 4 é de seleção e organização dos itens que vão formar a versão final do instrumento. Para ela, a gente usou alguns critérios. Comportamental, da objetividade, da simplicidade, da clareza, da precisão, da validade, da relevância e da interpretabilidade. No início, foram selecionados 9 itens avaliativos. Depois de passar esses itens pelos critérios, ficaram 4 itens que foram escolhidos para a versão final do instrumento. Tamanho e profundidade da ferida, cor da ferida, secreções da ferida e pele ao redor da ferida. E depois disso, a gente pode ir para a etapa 5, que é a estruturação do instrumento. Como que o E-Saúde funciona? Ele é uma tabela que traz esses 4 itens selecionados para o paciente poder avaliar a ferida. Depois dessas instruções, o avaliador tem que marcar uma quantidade específica de rostinhos diferentes. Essa que é a escala de resposta do E-Saúde. Os rostinhos amarelos, que têm uma afeição triste, e os rostinhos vermelhos, que têm uma afeição de estresse e representam um sinal de gravidade. Dependendo da quantidade de cada um desses, a conduta que vai ser recomendada vai ser diferente. No primeiro item, se a ferida diminuiu, o paciente não tem que marcar nenhum rostinho. Se o tamanho dela se manteve, tem que marcar um rostinho amarelo. E se ela aumentou, tem que marcar os dois rostinhos amarelos. No segundo item, se a maior parte do leito da ferida estiver vermelho, o avaliador não tem que marcar nenhum rostinho. Se a maior parte da ferida estiver amarelada, tem que marcar os dois rostinhos amarelos. E se a maior parte da ferida estiver preta, tem que marcar o rostinho vermelho. No item 3, se a ferida não tiver secreção, o paciente não tem que marcar nenhum rostinho. Se a ferida tiver uma secreção rala e clara, tem que marcar um rostinho. Se a secreção for rosa ou avermelhada, tem que marcar dois rostinhos. E se a secreção for espessa, de cor amarelada, esverdeada ou marrom, com odor fétida ou não, o paciente tem que marcar quatro rostinhos amarelos. E por fim, no item 4, se a pele estiver rosada ou com coloração normal, o avaliador não tem que marcar nenhum rostinho. Se a pele ao redor estiver pálida, tem que marcar um rostinho amarelo. Se a pele estiver vermelha, escura ou roxa, dois rostinhos amarelos. E se a pele ao redor da ferida estiver preta, o avaliador tem que marcar o rostinho vermelho. Depois disso, o avaliador tem que somar a quantidade marcada em cada item e preencher o total no final da tabela. E aí chega o momento de interpretar esse score. As condutas que o Saúde vai recomendar são encaminhamentos para diferentes níveis de atenção em saúde. Se o paciente tiver marcado de 0 a 2 rostinhos amarelos, a conduta recomendada é a manutenção dos cuidados em casa e a reavaliação com o Saúde toda semana. Se ele marcou de 3 a 9 rostinhos amarelos, a conduta recomendada é agendar uma visita ao BS responsável pelo território em até 3 dias e continuar reavaliando a ferida com o Saúde toda semana. Se ele tiver marcado 10 rostinhos amarelos ou pelo menos um vermelho, a conduta é procurar o BS ou pronto-socorro imediatamente. Agora que eu já apresentei o instrumento, vou falar sobre as limitações. A primeira é a audiência de instrumentos de avaliação de feridas, voltados para os próprios pacientes. A segunda é o nível de instrução, já que o paciente analfabeto não vai conseguir utilizar o instrumento. E por último, a necessidade de apoio familiar e social. E para finalizar, eu trouxe a frase. O instrumento possui caráter lúdico e está atrelado a aspectos clínicos da UPD, norteando o processo de autocuidado, a parceria com os profissionais de saúde, instruindo o paciente para o retorno ao serviço de saúde, conforme o score avaliativo. Lembrando também da necessidade de validação do instrumento, que ainda precisa ser feito. Muito obrigado a todos e até mais.